Neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro ouvindo músicas de maneira gratuita utilizando o seu celular ou computador neste site gringo que te permite ganhar dinheiro ouvindo músicas. E é claro que isso não vai te deixar rico. Você não vai ganhar R$100 por música escutada, até porque isso se tornaria inviável. Essa é uma maneira de renda extra. Então se você gostaria de ouvir músicas e fazer renda extra sem precisar assinar ou comprar nada, então assista a cada segundo deste vídeo que eu vou te apresentar este site gratuito que te permite ganhar dinheiro ouvindo músicas, que está pagando certinho, tem um mínimo de pagamento muito baixo e também eu vou te mostrar como que você saca deste site, podendo inclusive sacar para a sua conta do Paypal. Mas para fazer isso você precisa de uns passos adicionais que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Antes disso, se você já é um jovem próspero, você sabe que o vídeo vai ser bom, então você já deixou o like no vídeo, mas caso você seja novo, não precisa deixar o like no vídeo, nem se inscrever no canal. Primeiro assista a esse conteúdo, se eu te ajudar de alguma forma, é que eu te convido a fazer essas coisas. O site em que eu estou te falando, que vai te permitir ganhar dinheiro ouvindo músicas, é este que você está vendo na tela. Este é um site russo que te permite ouvir músicas todos os dias e em troca disso ele vai remunerando os usuários que estão ouvindo essas músicas e sinalizando se gostaram ou não das músicas que foram ouvidas. Já são mais de 1.4 milhão de usuários que estão utilizando esse site grátis para ganhar dinheiro ouvindo músicas. Já foi pago um total de mais de 173 milhões de rubro russo. E eu ainda vou te mostrar quanto que vale essa moeda e como que você vai poder sacar para a conta bancária também. Já foram reproduzidas neste site mais de 248 milhões de músicas. E este é um projeto gratuito que permite tanto que usuários comuns ganhem dinheiro ouvindo essas músicas, quanto que artistas e empresas adicionem essas músicas à plataforma para que elas sejam escutadas. Pois é dessa forma que o site ganha dinheiro com os anunciantes e consegue pagar os usuários sem exigir nenhuma assinatura ou compra e se tornando algo sustentável no longo prazo. Já faz algum tempo que eu descobri essa plataforma e ela continua pagando certinho. Inclusive você vai conferir provas de pagamento ao longo desse vídeo. Para começar você vai acessar o site em que está na descrição aqui do vídeo. Depois você procura aqui no topo o botão Registration ou Registro, se estiver em português. Em seguida você vai fazer um rápido cadastro, digitando aqui o seu nome e sobrenome. Em seguida escolhendo o username para login. Depois você vai digitar um endereço de e-mail, escolher uma senha, confirma essa senha. Depois você resolve esse recapit aprovando que você não é um robô e precisa concordar com os termos e condições de serviço. Você pode consultá-los clicando nesse link. Em seguida basta clicar nesse botão Registre para criar a sua conta. Depois de criar a sua conta, caso você receba algum e-mail para confirmar a sua conta, basta você clicar no link. Caso você não encontre na caixa de entrada, se você utiliza o Gmail, procure na aba promoções ou social e também na caixa de spam. Depois de confirmar a sua conta, você vai acessar aqui o dashboard, fazendo login no site. Depois você vem na primeira opção, meu estúdio. E aqui você vai encontrar o play de áudio, em que você vai conseguir escutar essas músicas e ganhar dinheiro com isso. Como que funciona aqui a disponibilidade? Assim que você se registra, você entra na menor categoria deste site, em que você tem direito a 25 faixas de áudio por dia, em que você pode escutá-las e você vai ganhar 0.01 bits por música escutada. Você só ganha esse valor depois que você escutar a música até o fim. Em seguida você precisa sinalizar se você gostou daquela música ou não. Caso você tenha gostado da música, basta você clicar nesse botão de like. Inclusive, se você está gostando deste vídeo, já deixa o like neste vídeo agora mesmo, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Depois que você sinaliza aqui o feedback, se você gostou ou não da música, imediatamente esse saldo de 0.01 bits já é adicionado aqui ao balanço da conta, para que você possa posteriormente realizar o saque assim que você atingir o mínimo, que eu ainda vou te mostrar no vídeo de hoje. Então são 25 faixas de música que você pode escutar por dia e ganhar esse valor aqui que você está vendo. Existe a opção aqui no site de você fazer upgrade da sua categoria, clicando aqui na segunda opção, em que você passa a ganhar um valor maior por cada música escutada. Por exemplo, o usuário novato vai ganhar esse valor aqui que eu já te mostrei, e não precisa pagar nenhuma taxa. A próxima categoria vai passar a ganhar 0.40 bits por faixa, e é necessário pagar uma taxa de 350 bits. Mas eu tinha te falado que você não precisava assinar nem comprar nada neste site, e realmente você não precisa comprar nada. Na categoria novato, você consegue ganhar esse valor por faixa sem pagar nada, e inclusive pode realizar o saque. Essas categorias são opções extras que o site disponibiliza para os usuários que querem ganhar mais dinheiro aqui. Porém, qual a minha experiência fazendo upgrade dessas categorias? Eu já tive, se eu não me engano, ou a categoria F ou a G, em que eu passei a ganhar, acho que 14 bits por faixa. Só que o que aconteceu comigo é que quando eu estava nessas categorias maiores, a disponibilidade de músicas todos os dias era bem reduzida. Então eu não conseguia escutar essas 25 faixas por dia. Porque quem está pagando os usuários são os anunciantes que adicionam as músicas aqui. Então pouquíssimos anunciantes escolhem pagar esses valores maiores. Então eu realmente não sei se é uma boa estratégia gastar o seu saldo que você ganhou ouvindo essas músicas, fazendo upgrade nas categorias, mas de qualquer forma, eu estou te mostrando que existe essa opção no site. Cabe a você decidir se você vai querer fazer o upgrade ou não. Aqui nessa opção, os donos de mídia, eles podem adicionar faixas para serem escutadas aqui, dependendo de quantos dias é necessário pagar uma taxa em bits também. A conversão desse bits para rubro russo é na cotação de 1 para 1. Então se você tem um bit, isso equivale a um rubro russo. Também existem outros recursos aqui na plataforma em que permitem ganhar dinheiro vendo fotos ou assistindo vídeos. Mas para isso é preciso pagar uma taxa aqui para desbloquear esse recurso. Como você está vendo, esse recurso só vai estar disponível a partir da categoria G. Então é preciso pagar aquela taxa que eu te mostrei para desbloquear esse recurso de ganhar dinheiro vendo fotos. Eu nunca explorei esse recurso, então eu não sei de fato se ele paga, quanto ele paga e se é uma boa ou não. Além disso, nessa opção, você encontra a melhor música do dia. Ou seja, a música que foi mais curtida pelos usuários, vem para essa área aqui e você vai conseguir escutar ela. Escutando essa música favorita, você vai receber um bônus de 35 beats no seu balanço apenas por escutar essa música. Mas esse recurso também só está disponível para a categoria Gato G. Aqui a cada música escutada, como eu te falei, você precisa passar o feedback se você gostou ou não. E às vezes aparece algum caption para você digitar entre as faixas. Porém você consegue ativar o autoplayer, procurando nessa opção, em que ativando esse recurso, você não precisa deixar like ou dislike na música. Você passa a escutar essas músicas de forma automática, sem precisar digitar esses captions. Para ativar esse recurso, é necessário pagar uma taxa de 1000 beats. Esse limite de 25 faixas por dia, ele também pode ser ultrapassado quando você ativa esse recurso aqui. Basicamente o VIP para novatos, em que você deixa de ter um limite de 25 faixas por dia e passa a poder ouvir até 1000 músicas por dia. Mas eu não sei se existe disponibilidade dessas 1000 músicas todos os dias aqui na plataforma. Além disso, para ativar esse recurso, é preciso pagar uma taxa de 1500 beats. Também é possível ganhar dinheiro assistindo vídeos aqui na plataforma, podendo assistir até 35 vídeos por dia. E cada vídeo paga uma recompensa de 4,83 beats. Mas para assistir esses vídeos, somente a partir da categoria Gato G, é que esse recurso de vídeo é desbloqueado também. E eu não sei a disponibilidade desses vídeos. A minha experiência é mais em ouvir músicas aqui nessa disponibilidade de 25 faixas por dia, que foi a categoria que eu achei que tem mais disponibilidade todos os dias. Para realizar o saque aqui no meu estúdio, basta eu clicar no botão Watch Draw. Aqui eles aceitam apenas 4 métodos de pagamento. Aqui no Brasil, eu acredito que a melhor opção é utilizar a carteira PAYE. E o mínimo de saque para carteira PAYE é de apenas 1 bit. Caso você ainda não tenha carteira PAYE, eu vou deixar link para você criar conta lá no nosso canal privado do Telegram. Basta você criar a sua carteira. Depois você copia o endereço da carteira. Para poder realizar o saque, quando você tiver pelo menos 1 bit, e o saque aqui na plataforma é feito praticamente de forma instantânea. Então eu vou selecionar aqui a opção PAYE. Eu tenho 2.34 bits. Então eu vou sacar 2 bits. E aqui eu digitei o número da minha carteira PAYE. Agora eu vou solicitar o saque. Pronto, o saque foi solicitado. E aqui eles estão falando que a solicitação será concluída em até 24 horas. Aqui você está vendo alguns saques que eu já fiz aqui no site. Saque de 364 bits. Outro de 7. Outro de 3. Outro de 100. Outro de 87 bits. E diversos outros saques que eu recebi certinho na minha carteira PAYE. E eu acabei de sacar esses 2 rublos russo. E aqui no histórico da minha conta da PAYE, eu acabei de receber aqui os 2 rublos russo, que eu solicitei o saque há alguns segundos atrás. Agora, como que você pode sacar da PAYE para a sua conta bancária? Por exemplo, utilizando o PayPal. Para fazer isso, geralmente eu utilizo essa plataforma aqui, a BestChange, que basicamente é um site que reúne diversos exchanges ao redor do mundo que fazem essa troca. Eu vou deixar o link da BestChange lá no nosso canal privado do Telegram também. Aqui na primeira coluna você digita PAYE e você vai selecionar a moeda que você quer sacar. Por exemplo, para sacar através de rublo russo na PAYE, você seleciona essa terceira opção. Em seguida, aqui na segunda coluna, você pode selecionar, por exemplo, o PayPal. E seleciona também a moeda que você deseja receber lá no PayPal. Depois de selecionar essas duas opções, o site vai ser atualizado e vai te mostrar uma lista de exchanges que fazem essa troca da carteira PAYE em rublo russo para o PayPal em dólar. O que você precisa se atentar aqui é para o mínimo de troca. Aqui você está vendo que para o PayPal, o mínimo de troca é um pouquinho alto, a partir de 5 mil rublo russo. Caso você não queira aguardar ter esse valor tão considerável, geralmente eu utilizo aqui Litecoin na segunda coluna. E aí eu faço a troca da PAYE em rublo russo para Litecoin. Filtrando por essa opção, eu encontro mínimos de saque bem menores, como dessa corretora, que a partir de 386 rublo russo eu já posso fazer essa troca. Ou até mesmo essa opção, que a partir de 150 rublo russo eu já consigo fazer essa troca. Para isso, basta eu clicar na opção, a exchange selecionada vai ser carregada, daí você seleciona a quantia que você vai enviar, aqui aparece quanto que você vai receber em Litecoin, e agora basta inserir aqui as informações. Você digita o endereço de e-mail, cola o endereço da sua carteira da PAYE, e aqui você cola o endereço para receber Litecoin, por exemplo, na Binance ou na Coinbase. Em seguida você clica nesse botão Exchange Now, e na próxima tela você precisa fazer o pagamento do valor que você selecionou lá na carteira PAYE. Depois de fazer o pagamento, vai ser descontado aqui da sua carteira PAYE, e alguns minutos depois você recebe em Litecoin. Eu já fiz essa operação algumas vezes, e eu recebi certinho utilizando aqui esse site. Além disso, um bônus para você que quer ganhar criptomoeda, a BestChange tem um faucet gratuito, em que você pode rolar aqui a tela, seleciona essa opção de Bitcoin faucet, e aqui você pode ganhar entre 1 e 100 satoshes de Bitcoin a cada 60 minutos. Basta você digitar aqui o endereço da sua carteira para receber Bitcoin, clica nesse botão Resolve um Recapture, em seguida clica nesse botão e faz o claim desses satoshes de Bitcoin. Acumulando 1.000 satoshes, pelo menos, aqui nessa área do faucet, você vai poder realizar o saque para o endereço da carteira de Bitcoin que você digitou aqui nesse campo. Então é importante sempre utilizar o mesmo endereço de Bitcoin na rede Bitcoin. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou de conhecer essa plataforma para ganhar dinheiro ouvindo músicas. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like no vídeo, pois isso ajuda para o YouTube recomendar ele para mais pessoas. E você não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar outras opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Para isso é só clicar na tela agora, e eu te aguardo nesse próximo vídeo. Tchau, tchau.